Fala galera, e vamos seguindo aqui a nossa contagem regressiva E hoje a gente vai fazer o resumo completo da sétima temporada da série Antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal Daquela mega ajuda porque não custa nada, galera Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take E também assim, se está conhecendo agora aqui o canal Seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop Além de muito, mas muito conteúdo original Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal Pra não perder absolutamente nada E bora lá! O cliffhanger da sexta temporada é revelado Megan mata Abraham, assim como Glenn Que foi a grande morte surpresa que a gente teve Porque tudo se imaginava que seria apenas uma morte E acabaram sendo duas A morte de Glenn foi uma morte muito próxima Exatamente como aconteceu nos quadrinhos também E o primeiro episódio dessa sétima temporada É considerado um dos melhores episódios que a gente teve Durante toda a série de The Walking Dead Daryl também é trazido e mantido em cativeiro pelos salvadores As pessoas que levaram Carol e Morgan também são reveladas O reino, liderado pelo excêntrico Ezekiel Que mantém um tigre como um animal de estimação Outro grupo é apresentado Depois que Tara é varrida em uma corrida de suprimentos que deu errado Ela acaba em Oceanside, uma comunidade só de mulheres Os salvadores continuam a fazer Aqueles em Hilltop e Alexandria viverem com medo Incluindo matar a médica Olivia Enquanto Daryl eventualmente escapa de seu confinamento No final da meia temporada Negan pega o Gene e também esfaqueia Spencer Filho de Diana O que eventualmente leva Rick a trazer a luta para os salvadores O grupo de Rick une forças com o reino E também encontra os Scavengers Ou nosso famoso grupo do lixão Liderados por Jades Um grupo que não tem interesse na guerra que se aproxima Jades, no entanto, diz a Rick para trazer suas armas de grupo Para que eles possam ajudar a lutar contra os salvadores O braço direito de Negan, Dwight, também quer derrubar o próprio Negan A temporada culmina em um impasse em Alexandria Com Sasha cometendo suicídio dentro de um caixão Com o objetivo de matar Negan Embora ela fale graças aos povos do lixão se alinharem junto com os salvadores Já Hilltop e o reino eventualmente cavalgam para o resgate de Alexandria Enquanto Negan recua E momentos para a gente marcar de acontecimentos da sétima temporada Glenn e Abraham são mortos por Negan Daryl é capturado pelos salvadores Tara chega a Oceanside O reino é introduzido e se alia a Alexandria Rick conhece os Scavengers Ou um famoso grupo do lixão liderado por Jades Sasha se mata O grupo do lixão trai a Alexandria Então galera, coloquem nos comentários aí Qual o momento mais marcante que vocês têm da sétima temporada E não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal Tech-04, vivo o sonho aqui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma